Eu tenho que ler diariamente materiais em francês, em inglês e espanhol e, às vezes, em italiano. Bom, diferença de inteligência, de sabedoria e de conhecimento. Eu vou tentar deixar um jeito mais lúdico, para vocês entenderem que cada um está numa casinha. Alguém tem cachorro? Todo mundo tem cachorrinho? Só um que não? Maravilha. Você acha que o cachorrinho é inteligente? O bichinho é, né? Ele sabe quando você está chegando, ele sabe quando você está triste. Ele sabe pedir carinho. Esses bichinhos são danados. Eles parecem que leem você. E fazer carinha de dó, então? Ele sabe como você chega. Ele sabe exatamente como te levar para o papo. Gato, cachorro, passarinho. Isso é inteligência? Isso é inteligência. Praticamente, todo ser vivo tem inteligência. Porque faz parte da sobrevivência, faz parte da fisiologia. Como que uma planta... Vocês já viram? Eu não sou muito assim, não fui criada ainda. Em natureza. Mas eu já vi plantas que ficam... A pessoa coloca errado no sol e ela precisa do sol. E ela vai indo para o sol. E aí ela fica toda deformadinha porque ela está procurando o sol. E o que é isso? É inteligência? É. É um tipo de inteligência para a sobrevivência. Vírus é inteligente? O cara sabe que ele tem que entrar. E nem é um cara vivo ainda. Os biólogos ficam discutindo se é vivo ou não é. Mas ele sabe exatamente que ele tem que ir para uma célula para tirar a coisa da célula. Então, inteligente todo mundo é. Aquele discurso de... Ah, mas fulano é inteligente. Sebe o cachorro inteligente. Todo ser vivo é inteligente. Possui um tipo de inteligência. Conhecimento. O conhecimento é tudo que você vai se deparando, se confrontando no decorrer da sua vida. O cachorrinho conhece? Ele tem um tipo de conhecimento. Ele sabe quem é o dono. Ele sabe a casa que ele vive. Ele conhece aquele espaço pequeno, mas conhece. O que você conhece? Ah, eu conheço mais que o cachorro. Espera-se. O que você conhece? Ah, eu sei falar. Eu sei me comportar. Eu vou mais longe. Eu ando de bicicleta. Eu vou para a escola. Eu volto. Eu ouço música. Então, você vai colocando na sua cabeça conhecimento. Sabedoria. Esse é o grande X da questão. A sabedoria é a capacidade de... raciocinar de ligar sinapse para que você possa ter atitudes e ações melhores. Às vezes, você tem pessoas que têm conhecimento enorme, mas não têm sabedoria. Como assim? Existem pessoas, conhecem, que na grade curricular, ou que na experiência de vida, ou porque foi muito bem criado, fala três, quatro idiomas, conhece vários países. Mas na hora de se encontrar com o sujeito, eles não conseguem organizar a caixinha de sujeito. Por isso que tem uma diferença entre inteligência, sabedoria e conhecimento. Especialmente sabedoria e conhecimento. O conhecimento, eu consigo passar para você. Para cada um de vocês. Uma série de conhecimentos que eu adquiri durante alguns aninhos. Mas sabedoria, que é a capacidade de você ligar esse conhecimento de uma forma profunda. Só Deus. Ninguém consegue transformar ou ligar os pontinhos da sinapse de uma forma correta se não tiver uma série de outros atributos que não vêm do conhecimento, que vêm da sabedoria. Eu consigo encontrar os três aspectos num cachorrinho? Consegue. Consegue encontrar inteligência, consegue encontrar conhecimento e consegue encontrar sabedoria. O bichinho sabe como manipular você. Os três. Mas você tem a dimensão. Ele tem um limite de conhecimento. E ele tem um limite de sabedoria. Então, sabedoria é aquele algo mais. Ah, você pode ter três graduações, dois mestrados, três doutorados, pós-doutorado. Fazer um monte de coisa. Mas se você não tiver sabedoria, você não vai nem conseguir se alocar no espaço. Existem muitos professores, muitas pessoas que têm conhecimento, mas não conseguem reverberar esse conhecimento. Não conseguem transformar esse conhecimento em sabedoria. Quantas pessoas, quantos psicólogos loucos vocês conhecem? O cara acha que ele entende tudo da mente. Neurocientista. Ele entende tudo o que acontece. Mas não consegue nem cuidar da vida dele. Aí você vai ver casa, mulher, esposo, filho, amigo. É tudo destruído. Comentei com vocês há pouco que eu já fui bem obesa. Aí eu tinha uma indicação. Peguei lá a indicação no convênio. Peguei o currículo dos melhores profissionais. Endocrinologista. Aí peguei um currículo de um cara. Endocrinologista. Mestre e doutor. Trabalhou 15 anos na Suíça. Ajudou a... Ele participou do grupo que fez a descoberta daquela injeção de bictosa, que era pré-diabete. Também servia para a obesidade. Currículo do cara massa. Um cara assim, poderoso na parada de currículo. Cheguei no escritório dele. Imagina a minha expectativa. Esse cara aí vai me emagrecer. Esse cara aí é fogo. Fogo na roupa. Cheguei no escritório dele. O cara estava sentado numa cadeira desse tamanho. Sabe quando você fica sem palavras? Duas cadeiras o cara estava assim. Enorme. Aí eu... Ele olhou para mim. Aí eu... Tipo, imagina a minha cabeça. Gente, mas e o currículo desse cara? O que está acontecendo? Eu falei, então, né? Eu engordei 60 quilos. Vim aqui para ver o que eu posso mais. Para de comer! Remédio para emagrecer é parar de comer. Aí eu... Olha, eu acho que você não tem jeito não, entendeu? O negócio é você ir para a faca porque não tem remédio. Não tem milagre. Você quer emagrecer? Para de comer. Ou seja, uma pessoa com currículo, de tanto conhecimento, não tinha sabedoria nenhuma. Nem para com ele mesmo, nem para com tratamento de um cliente. Então, conhecimento, você pode ter o conhecimento que você quiser. Se você não tiver sabedoria, você continua sendo um idiota. Então, não basta ter só conhecimento. Por que a empresa tem como missão levar o conhecimento? Porque o conhecimento nos é possível. A sabedoria vai depender de cada um. Vocês estão tendo a mesma oportunidade de conhecer. O que vocês vão fazer com isso depende da sabedoria de cada um. Uns podem ser mais sábios, outros menos sábios. E outros se fazerem sábios. Porque ninguém nasce sábio. Alguns nascem com mais capacidade, alguns com menos capacidade. Mas a capacidade é a mesma. Por isso que eu falo que chega a certo ponto que você tem que se apegar com Deus. Não é com a igreja. É com Deus para que você consiga colocar essa sabedoria. Não é com a igreja. É Deus. Independente do que você acredita. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre estrutura cerebral e glândula pineal amanhã. Por hoje, para terminar o dia de vocês cansativos sem café. Prometo que amanhã a gente vai resolver essa parada. Vocês vão fazer um resumo de tudo que vocês aprenderam. Já é a primeira provinha de vocês. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Prometo que amanhã a gente vai fazer um resumo de tudo que vocês acham. Tchau, tchau.